inscreva-se deixe seu joinha ative o sininho comente e compartilhe você clicou no canal no hemifo na yama sempre com você nos melhores e em todos os momentos gratidão por mil anos então pessoal o vídeo vai ser continuação do anterior plantas suculentas esta é uma suculentinha que eu não sei o nome se alguém tiver identificação favor deixar nos comentários e aqui está o seto micaense que a minha amiga sandra do canal vida suculenta por sandra ferraz me presenteou está está bem bonito já pegou está desenvolvendo suas novas brotações todas as folhinhas tem mudinhas caulezinhos brotinhos saindo lindíssimo ele eu espero que ele fique enorme e bem bonito aqui aqui estão umas mudas esse rabo de de alguma coisa nunca tive sorte já plantei inúmeras vezes não vai aqui está minha lindona ébone tô pondo bastante água nela essa daqui também é uma plantinha que eu não não sei aí de certo mas acredito que seja a equeveria nixana e alguns castelinhos de fadas em vazinhos de barro eu com certeza vou tirar daqui os vazinhos já estão se deteriorando passando aqui pela minha bacinha que eu fiz um arranjinho ainda tá feinho né tem que esperar elas pegarem e brotarem porque aí começam a ficar bonitas só vai depender dos cuidados e da natureza né esperar o tempo o tempo é tudo a gente não pode desanimar e deixar de fazer por falta de beleza aqui está essa bonitinha que eu cuida dela para ela crescer é assim sepala acalando sem sepala esses vazinhos também já são bem velhinhos mas eles ainda aguentam porque eu passei neles pessoal é impermeabilizante olha essa bacinha não passei impermeabilizante e ela já tá bem puidinha então é bom passar porque conserva os vazinhos né aqui está essas cripte crisped beauty é adromiscos eu tentei fazer esse arranjo tipo é plantinhas de meia sombra né que enquentam mais ficar na sombra para ver o seu desenvolvimento então coloquei aqui algumas espécies e aqui pessoal mais mudas de clauca estão aqui como diz a minha amiga Ângela do canal Garden Ângela da Silva ah se essas glaucas estivessem no sol amiga aqui se eu colocar no sol queimam todas porque o sol do oeste paulista é de mil graus então elas ficam aí então não só meio dia de claridade de solzinho assim deu certo porque já queimei matei muitas com água e sol tem que ser tudo moderado né e são nessas floreirinhas que eu desenvolvo as mudinhas que vão para outros vasos essa parede pessoal eu coloquei vasos de parede aqui tem umas suculentas também aqui o sol vai bater 24 horas o sol vai virar pessoal não sei se essas plantas vão aguentar algumas eu vou retirar com certeza essa crássula nem tá batendo sol já tá toda cheia é de cor diferente né ela é verdinha imagina a hora que o sol chegar essa coxine aí nunca foi para frente deixei ela aí para ser castigada se ela aguentar bem se não aguentar eu vou comprar outras agora essa nunca deixei no sol pleno vai tomar sol se ela ficar vermelha linda vou mostrar se ela fica toda queimada com o sol do oeste vou mostrar também os senésseis crassíssimos muito bonito nunca ficou no sol vai ficar pela primeira vez essas aqui também nunca desenvolvia direito agora elas começaram a se desenvolver esta pele essas tem que retirar porque o sol vai matar matando mesmo aqui o sol gente é muito forte muito forte mesmo vem passear aqui um verão para vocês ver como que é o sol vocês não vão aguentar aqui nessa parte já não bate tanto sol então coloquei essas aloes chuvenas essas monstera adansone tá aí porque nesse cantinho já não pega sol aqui estão umas plantinhas que eu uso elas como matrizeira então essa aqui é a minha matriz de atenuata já retirei muitas mudas dela como vai chegar o verão coloquei dentro do garden essa daqui é budinha da a minha matrizeira tá quase virando uma matrizeira também tá precisando de mais água e eu coloquei adubo e não olhei os adubos ainda estão todos aí ó todo granulado vou ter que enfiar na água o vaso inteiro espero que não morra agora pessoal olha aqui eu ganhei um topo desse rabo de macaco já faz mais de um ano e ele cresceu tá ficando bonito agora meu rapinho adoro ele já tirei um pendão desse inteiro aí e ele cresceu muito mais é o meu pendão eu fiz mudinha está bem brotadinho as mudinhas tão bonito eu penso em colocar as mudinhas tudo aí dentro fazer um vaso cheio mas o vaso vai encher de qualquer maneira porque planta assim imagina daqui cinco anos esse vaso vai tá lotado então para que pressa né eu comprei essa suculenta para eu pôr no meu arranjo de meia sombra mas não coloquei essa é uma peperômia uma nova aquisição verticilata o nomezinho dela muito linda é uma mudinha bem pequena ainda comprei no potinho 6 vamos ver se foca direitinho e foca direitinho e o solzinho não tá ajudando mas é uma gracinha pessoal tenho visto bastante nos vídeos e encontrei resolvi comprar e tentar aí desenvolver essa belezinha olha aqui ai se essa glauquinha tivesse no sol né olha aqui mais mudinhas da atenuata esta é uma calícia naficulares ganhei a mudinha e já para finalizar tem essas orostaques que estão estiolando coloquei para tomar um sol mais direto e pessoal elas não gosto muito de água então eu coloco água aqui ó nesse canto para absorver e eu vou me descer a terra não jogo água nem bem meninas fiquem todas com Deus esta é minha cante e as minhas superbo gratidão por mil anos e agradeço muitíssimo a sua amizade fiel e aí